Gente, o Robert mandou uma mensagem agora pedindo pra me ligar, eu tô com medo porque eu acho que ele, sei lá, descobriu que o Zanella tá aqui, só que tipo, cara, eu não sei, ele mandou uma mensagem, posso te ligar, parece ser sério, e é isso, só que tem um problema, a Emanuele e o Zanella estão aqui junto, tipo, o Zanella veio lá de BH não, de Londrina pra cá, gente, ele tá me ligando. Oi. 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 Oi, Nicole. Peraí, quem é esse, é o corno? É o Robert, tudo bem? Ah, Robert? Aconteceu alguma coisa? Oi, tá ouvindo? Tô, tô ouvindo. Gil? Oi. É, eu precisava de uma ajuda sua, consegue me ajudar, será? Consigo, pra quê que é? É que, na verdade, eu comprei algumas coisas pra Emanuele, então eu precisava que você me ajudasse pra ela não saber, fazer uma surpresa, sabe? Quando? Quando? Hoje. Hoje e quando? Tipo, daqui a pouco. Por quê? Você tá vindo pra cá? Sim. Meu Deus. É... Você consegue me ajudar, será? É... Consigo. É... Mas não tem como ser outro dia? Cara, pior que tinha que ser hoje, entendeu? Você já comprou o negócio? Porque... Sim. Pô, é uma situação merda ser corno, tá? Nunca fui, eu acho. Na verdade, o corno sempre é o último a saber, né, tropa? Será que eu sou corno? Tá, eu vou... Meu Deus do céu. Você tá vindo pra Carreal, tipo, no Uber, alguma coisa assim? Aham. Tá, tá, fechou. Me avisa a hora que você chegar. Valeu, seu puto! Valeu, Ale... Puta, eu vou agradecer todos de uma vez só, depois desse vídeo eu me lembrei. Eu vou... Eu vou... Eu não sei o que eu vou fazer. Ai, Manoel e Zanella, eu acho que estão gravando agora. Miga, ferrou, velho, eles estão gravando lá no quarto. Beleza, tio? Beleza, tia? Meu nome é Manoel e meu nome é Zanella. E tá começando mais um vídeo aqui no canal? Roda a vinheta! Tchurú, tchurú! Estabele, tchurú! Estabele, tchurú! Bom, galera, o vídeo de hoje trouxe a Zanella pra fazer o desafio do beijo com ele. Já fiz... Já fiz outras vezes aqui no canal. Estou aqui de novo, tá? Fiz outras vezes com o pé, outros meninos, assim... Encardado! Nossa, quem que é essa linda? Aí, tipo assim, quem fizer mais coisas... Pode ficar mudando toda hora. Brincadeira! Gente, olha! Você viu, Gabriel? Eu vou ter que dar uma enrolada no canal. Ela tem 19 anos? Estourou, cara? Eu não desci. Ai, cara, foi boa. E agora? Você pode achar qualquer pessoa linda. Não significa que a pessoa ser linda é que você quer beijar a mulher. Vem. O que você tá fazendo aí? Ah, olha o corno com rosa no sofá! Imposição de merda! Não, não, para com isso, para com isso, para com isso. Para com isso, isso é sem graça. Inversa, barra, barra, inversa, barra, inversa, barra, inversa, barra, inversa, barra, inversa, barra, inversa, barra. Não é engraçado, não. Para com isso. Minha mãe abriu para você? É feio. Ela... Ela não te... Ela não te falou nada? Ela só abriu? É. Tá, isso aí é para a Manu? Sim. Ah, tô nervoso. Eu acho que ela vai... Ou! Tá. Se você é meu viewer e você usa o boné desse jeito... Você é cringe. É ridiculou. Que cara estranho, cuzão. Você viu algum stories, alguma coisa? Vi. Tá. É... Eu acho que isso aqui... Eu acho que não dava para fazer surpresa hoje, Robert. Por que não? Ela tá meio enrolada lá em cima, acho que trabalhando, não sei se vai dar a sério. É tipo... Eu acho que agora não é o bom momento para você fazer isso. Você podia ter avisado antes. Você... Ela sabe disso? Não. Robert pelo no suvaco. É surpresa real mesmo? Sim. Eu moro de uma longe, velho. É, né? Você mora longe. Tá, mas eu acho que agora não vai dar. O cara tem pelos no suvaco. É... Não. Gente, o Fini aqui. E eu, com certeza, eu não vou morder porque eu nunca fiz nada. Você paga de santa, né? Quem vê nem pensa, né? O jeito que o Zanella olha para ela é bem diferente, tá? Vocês estão sentindo? É bem diferente. Gente, o que é isso? Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve. O canal do Zanella tá aparecendo aqui na tela. Meu Instagram também. Uma pergunta. Posso ajudar os amiguinhos? Por quê? Nada. Ah, tu quer beijar o Zanella, então, Gabe? Fique no seu lugar, se componha. Vai ficar com a Maria Eustácio lá. Deixa a Maria Nicolese para o Zanella. Gente, o Gabriel, ele se enrola com a minha irmã, né? Mas quando tá comigo com o Zanella, ele quer acelerar as coisas, né? É, Gabriel. Pra que fazer isso, mano? É, a gente não gosta, né? Não, mano. Mas enfim, vamos lá. Começa com as perguntas. Pior que esse tubo é bom, tá? Puta que pariu. O sem açúcar. O com açúcar eu acho meio paia. Mas o sem açúcar é gostoso, hein? Vocês gostam também? Vai, coloca. Eita porra. Eu nunca fiz um vídeo pro Instagram. Ai, caralho. Não, eu vou errar. Vai, vai. Vai, vai. Eu nunca briguei na rua. Que? Pior. Pô, sou moleque. Se eu fosse o Zanella, ela tá assim, ó. Ai, já briguei muito. Se eu fosse o Zanella, como eu sou o Táspio, eu não faço nada. Para de espamar o 9-0, seus retardados. Escutem antes de falar merda. Eu nunca cheguei atrasado. Não, calma. Eu nunca menti pra minha mãe. É... Tá, mas isso aí é pra ele se beijar mesmo. Puta, quando eu chegar lá em Londrina, eu vou falar. Vivian. Então, comprei um Tubes. Eu sei que você não gosta tanto, mas... Ela vai falar assim. Ai, que coisa de idiota. O que você tem pra me dar que eu goste? Eu vou olhar pra cara dela e vou fazer assim, ó. Pode! Fuma, vai! Fuma! Põe na boquinha, vai! Fuma essa merda! Fuma! Põe na boquinha, vai! Fuma forte! Fuma forte! Fuma forte! Fuma, você que sente! Fuma forte! Fuma forte sim, vai! Fuma, pode! Fuma, pode! Fua, eles adora! O pessoal do JC adora pode! Não tem como, cuzão! Não tem como! É o que eu posso te ver a minha mãe. Não. Não. Brincando já. Ah, brincando já. Mas não pode. Tá. Eu nunca fiquei com duas pessoas ao mesmo tempo. Nossa, eu já fiquei com seis. De uma vez só, acredita? Porra, eu já contei essa história aqui. Vocês vão falar que é fique, mas é true. Ha, ha! Eu nunca viajei mais de cinco numa festa. Opa! Nossa, Maria Nicolésio. Eu nunca... Eu nunca... Caralho, Zanella. Zanella tá fraco, tá? Fala aí, Lins. Vai ser voada que nóis vai. É cinco só na entrada. Ah, não. Você fuma? Fuma nada, cara. Eu só comprei essa poa pra justamente levar pra casa do João Caetano. E fazer trollagem com os caras. Eu vou dar pod pra Lucy. Eu quero dar pod pra... Pra quem mais eu posso oferecer o pod, tropa? Pra gravar um vídeo. Lucy. Gabe. Bate. E pro cachorro. Tu não sabia, Gabriel? Eu sabia, mas... Deu branco, tá ligado? E pro Borges, irmão da Ná. Ha, 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 ha. Eu nunca fui expulso na sala de aula. Nossa. Nossa, o Zanella já... Olha! Meu Deus do céu. Olha isso. Cara, se não rolou no vídeo, rolou no off, cara. Se não rolou no vídeo, rolou no off. Tira a mão do Pinto, Táspio. Nossa, irmão. Com certeza eu estou com a mão no Pinto vendo Maria, o Nicolésio e Zanella dando um selinho. Tu é idiota? Você só pode. Essa aqui pode ser a thumb do vídeo do Cortes, hein, Inça? Zoeira. Espera o beijo. Eu nunca... Peguei carona com Scrums. Nossa. Valeu! Tá, Camille. Camille, vai lá. Christian, go. O Corno vai pegar no flagra. Vamos, cornão. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo esse rosa? Cor sim. Cor não. Ó o cornão. Ai, papai. Amiga, ferrou. Robert, eu acho melhor não, tipo... Olha o tema dos quadros. Uma vaca. Caramba, é um cachorro, viado. Eu achei que ia me consagrar na piada. Que bosta. Eu acho que, tipo, não é legal. É que ela tá meio... Ela tá no cordel, mas, tipo, não é, sabe? Espera um pouco. É, eu acho que... Eu acho que... Eu nunca levei um tapa no gosto. Não, mas a melhor surpresa agora não. Você quer usar mel? Eu vou me matar. Se você chegou até aqui do vídeo, você vai pôr aqui nos comentários. Você quer usar nela? Bora. Para a surpresa agora não. Você quer usar nela? Aham. Oh, cornomilde! Não, por favor. Como você é esta? Você está bem? A Nádia está bem? O cornomilde! Eu sou o cara de camiseta azul que tirou foto com você. Você lembra? Ah, lembro. Hein? Lembro. Lembra nada, seu careca FDP. Cara de camiseta azul. Quem comeu a Nádia de 4 digita 9900. Olha, que filho da puta, traíra. Esses são meus viewers. Quem que você? Interessa, sim. Eita! Eita! Você é muito folgado. Você é folgado. Não, vou resolver isso. Deu briga? Não, já volto. Calma aí, vou ajudar a sua coisa. Corre, vai. Que vídeo maravilhoso. Puta que pariu. Esse devia ser o vídeo das 8 da noite de hoje. Esse devia ser o vídeo supremo das 8 horas da noite sagrada. Mano, ferrou, velho. Ferrou, dança desse. Menino do... Caraca. Oh, vocês estão loucos? Ah! 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 Ai, meu Deus! Ah! 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 Vai se criando um clima terrível para o corno. Cara, o corno foi na casa... Foi gancado pelo Zanella e pelo... Pelo Gabe. Foi cobrado. Gastou dinheiro em rosa e fina e não deu para nada. Hoje é um clima terrível para o corno. Você que vai mexer com o Zanella, KRLH, quem comeu a Nádia, digita 7. 7. O que você vai comer aqui? Você comeu. É o Brasil! Não, não vai, ele não vai. Ah, para, fica quieto. Vocês são loucos. Obrigado pela mamãe. Não, sai. Calma, irmão. Eu não entendi nada. Esse moleque já chegou no quarto lá, metesão de louco. Não entendi. O que você está fazendo aqui? Mano. Ele veio fazer uma surpresa para você. E aí o Zanella estava lá. Mano, eu tentei. Ele queria subir. Eu tentei falar para ele não subir no seu quarto. Ele quis subir de qualquer jeito. E é isso. E aí o Gabriel, tipo, queria... Ai, eu fiquei nervosa. Defendeu o Zanella e ele desceu aqui. Sim. Gabriel, não, é sério. Não, o cara que está achando que vai meter a boca no Zanella? Está doido? Ha, 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 ha. Never broke a Gabe. Meu Deus, é a foto do Renato Firmino do Liverpool ainda. O Roberto, desculpa. Estou até grog de louco. Não está comigo também, é a mesma coisa. Cara, sim, vocês vão brigar aqui dentro de casa. Que legal, aqui dentro. Ó, uma estrelinha para você e para você. Estou lá fora, mano. Estou lá fora? Estou lá fora? Eu vou expulsar vocês dois daqui a pouco. Estou maluco. Gente, você vai ficar sabendo disso. Vocês são maluco? Mano. Muito sem noção. Não, fala se o cara não merece ser corno usando esse traje e esse boné. Merece ou não merece ser corno? Pô, o Maradona acabou de me chamar e acabou de soltar. Trufique. O que esse vídeo está perfeito é sacanagem. É sacanagem. O vídeo está perfeito. Porra. Quis eu ver isso aí? Vai, acho melhor você ir embora, Robert. Tchau, Robert. Vaza. Vaza, Robert. Vaza, Robert. Bom, último.